O assunto do momento é a desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, à presidência da República. O assunto, claro, para o jornalista Tiago Pereira. Tiago, isso abre espaço para uma possível candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Uma decisão já esperada, Marcelo. Afinal, Pacheco registrava 0,8% nas pesquisas de intenção de voto. Olá para você e para a audiência qualificada da PIX TV. Com relação ao nome do governador Eduardo Leite, que tudo sinaliza deve ir ao partido de Kassab, é que os gaúchos tradicionalmente não reelegem governadores e Eduardo quer se livrar dessa possível derrota. Vale lembrar que ele bateu chapa com o tucano João Dória nas prévias do partido. Agora, voltando ao Rodrigo Pacheco, é importante destacarmos que está no Senado a proposta de unificação do ICMS na origem, o que poderá trazer uma importante redução no preço dos combustíveis. Uma redução que se estima de 8% a 10% no preço do litro do combustível, o que é uma redução significante. Eu diria que hoje esse seja o projeto mais importante que está tramitando no Congresso Nacional. Só que está parado. Ele foi aprovado originalmente na Câmara dos Deputados, lá em outubro do ano passado, e, pasmem, desde então está travado no Senado. Só depois do recesso parlamentar que Pacheco decidiu fazer esse projeto tão importante, andar e ainda fez a barbárie de colocar um senador do Partido dos Trabalhadores para ser relator de um projeto de origem governamental. O objetivo, claro, nós já sabemos, é modificar o projeto, obrigando a Câmara a retomar a discussão. Isso prova, claro, o interesse partidário, eleitoral e pessoal, e a população em último grau de interesse. Esse tema era para estar nos Trend Toppings, era para ser regime de urgência. É triste, é lamentável, mas é a realidade, Marcelo.